Olha, e em Mato Grosso do Sul, mais de 5 mil contribuintes devem receber restituição do imposto de renda. Já em Três Lagoas, pouco mais de mil pessoas. E no caso de quem caiu na malha fina, o que fazer? Acompanhe a reportagem. A relação com a Receita Federal não termina com o envio da declaração do imposto de renda. É importante acompanhar como está o processo do documento. Normalmente, as pessoas ficam de olho no site da Receita apenas para saber quando vai sair a restituição do imposto de renda, caso tenham valores a receber. Mas é importante saber se caiu ou não na malha fina. Quase 5 mil contribuintes em Mato Grosso do Sul que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as pendências, deverão receber a restituição do imposto de renda. Eles já podem fazer a consulta ao lote residual da restituição, na página da Receita, na internet, ou até mesmo pelo aplicativo do órgão no celular. O montante que deve ser pago no Estado é de 5 milhões e 700 mil. O pagamento será feito no dia 28 de abril na conta bancária indicada na declaração ou por chave PIX. Em Três Lagoas, mil contribuintes também deverão receber a restituição. Mas, afinal, quem é que cai na malha fina? O contador Amarildo Ferreira responde. Malha fina é uma expressão das declarações que ficam retidas pela Receita Federal, que não ocorre o processamento de todos os dados estão corretos. Então, na malha fina é porque precisa ser resolvida alguma divergência entre informações e o que a Receita já tem de informações. Os principais motivos que levaram os contribuintes à malha fina do leão envolvem, na maioria dos casos, a omissão de rendimentos e deduções da base de cálculo, como as despesas médicas. Divergências no valor de imposto de renda entre o que foi declarado pela fonte pagadora e o que foi declarado pela pessoa física também ocorrem. A restituição, nem todo mundo que faz a declaração recebe, porque depende muito da declaração de ajuste. Por isso que chama declaração de ajuste, onde você declara todo o imposto que você declarou durante o ano, e aí você declara os rendimentos e aí faz o ajuste, né? Considerando as deduções de dependente, de plano de saúde, despesa com educação, despesa médica. E aí sim faz o ajuste, aí é que vai saber se você vai ter imposto a restituir ou não. E é claro, quando você cai na malha fina, a sua restituição fica retida até que seja resolvida. O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, acumulada a partir do mês seguinte ao do prazo final de entrega da declaração, até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.